Karen Amaro, assessora da diretoria, uma das pessoas que contribui muito fortemente para as entregas que o CEPROGES faz em relação a todo o setor de economia digital do Rio Grande do Sul. Karen, o que a gente pode destacar de entrega importante ao longo desses 33 anos de trajetória para a contribuição em relação ao crescimento das empresas do setor? Boa noite, boa noite a todos. Obrigada, Glaucia, por estarem aí conosco. Então, podemos destacar fortemente a atuação do CEPROGES frente às questões legislativas, frente à entrega da Convenção Coletiva de Trabalho, as questões também dos nossos eventos, uma entrega de networking, sempre oportunizando negócios aos empresários, para que todos possam estar sempre nessa rede, nessa plataforma que o CEPROGES vem atuando fortemente durante esses 33 anos de forte atuação. E é uma entrega constante, a gente tem alguns dos eventos mais consagrados do setor de TI que são encabeçados pelo CEPROGES, a gente tem o Mesas TI, a gente tem todas essas confraternizações e é uma maneira da entidade estar presente nesse mercado e trazer o mercado para se integrar nessas oportunidades. Exatamente, através do Mesas TI é um evento que cresceu, que vem crescendo fortemente e nós conseguimos em um único ambiente trazer o comprador e o vendedor da TI, justamente para que as empresas, então, tenham um momento de disseminar as suas informações, de trocar as suas informações em frente ao mercado. representar, integrar, aproximar todas essas funções que o CEPROGES cumpre muito bem. Karen, muito obrigada, uma boa festa. Obrigada, boa noite. 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 Tchau, tchau.